Mensagem do Céu E essas coisas não se cumpriram Ela realmente intercedeu muito Para que isso não ocorresse Mas ela ficou bastante apreensiva Sobre uma coisa que ela viu E como é que aquilo pode não ter acontecido Então vamos estar tratando hoje de dois pontos Nós vamos estar tratando como reconhecer Esse tipo de coisa quando ocorre nas nossas vidas Compreender de que maneira o Todo-Poderoso Nas nossas vidas Começando pelo profeta Amoz Vamos estudar um pouquinho sobre Amoz Amoz 7, a partir do versículo 1 Isso me fez ver o Senhor Deus Eis que se formava gafanhotos Ao surgir do rebento da erva serodia E a erva serodia depois de findas As ceifas do rei Tendo eles comido toda a erva de seu Ah Deus, perdoa e rogo-te Como subsistirá Jacó Pois ele é pequeno Então o Senhor se arrependeu disso Não acontecerá disso o Senhor Mas isso me mostrou o Senhor Deus Eis que o Senhor Deus Chamou fogo para exercer a sua justiça E esse consumiu o grande abismo Que devorava a herança do Senhor Então disse eu Ah Senhor Deus, cessa agora Como subsistirá Jacó Pois ele é pequeno E o Senhor se arrependeu também disso Também não acontecerá disso o Senhor Deus Mostrou-me ainda isso Eis que o Senhor estava sobre o muro Levantado a prumo E tinha um prumo na mão O Senhor disse Que vestu a mós? Respondi Um prumo Então me disse o Senhor Eis que eu porei um prumo No meio do meu povo de Israel E jamais passarei por ele Mas os altos de Isaac serão assolados E destruídos No santuário de Israel Levantar-me com a espada Contra a casa de Jeroboão Então querido meu, querida minha Vamos compreender essa palavra Primeiramente Eu já tratei aqui no programa O som do céu Se o Senhor se arrepende O eterno pode se arrepender Ele não pode se arrepender Essas traduções estão erradas Não é? Ah céu, lá vem você falando Que a tradução está errada de novo Queridos, então vamos lá Vamos ver então se você entende Não é? Se você entende esse texto Vamos nós Vamos lá Números 23, 19 Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Não é? Então queridos Não tem como você não ter dúvida Que o texto foi traduzido errado Simplesmente porque está muito claro Em outro lugar Que Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Ele não é filho do homem Ele não pode se arrepender A palavra foi traduzida erroneamente Ela foi traduzida Essa palavra arrepender-se Seria demonstrar piedade Demonstrar misericórdia Demonstrar compaixão Não é? Então assim Ele determinou uma coisa Que iria acontecer Na hora que a pessoa intercedeu a ele Sobre aquilo Ele demonstrou misericórdia Ele demonstrou compaixão Você vê isso num caso Muito clássico Que todo mundo lembra Davi teria que ser morto Por causa do pecado dele Em relação A morte Não é? Do marido de Betseba Não é? Ele deveria ser morto Ele deveria ser morto Por causa de Urias O Eteu O que ocorre? O Eterno diz Por meio do profeta Echaiaba Isaías Ele diz o seguinte Olha, o Senhor também perdoou teu pecado Ou seja Agiu com você de compaixão O Senhor não vai te matar O Senhor não vai te destruir Deveria pela lei Porém você alcançou A misericórdia e a compaixão do Senhor Então assim Tanto eu quanto você Carecemos de que o Eterno Exerça sobre nós A sua misericórdia A sua compaixão A sua bondade Os seus atos de justiça Com misericórdia Não é? Porque se o Eterno nos der Outro dia eu estava ouvindo uma oração Que eu não podia concordar Tem oração que eu não posso concordar Não é? A pessoa orava assim Ah, Senhor, dá-nos o que nós merecemos Misericórdia, meu irmão Senhor, o Senhor Dê o que nós merecemos Vamos todos para o inferno Não é? Porque todos somos destituídos Da graça do Senhor Porque todos pecamos Querido meu, querida minha Então Que o Eterno nos trate Consoante a sua misericórdia Que são muitas São infinitas Não é? Então eu quero lembrar você Não é? De quem somos nós Quem somos nós Então aqui no caso O que acontece? O Eterno está mostrando Para o profeta Amoz Coisas que iriam Estavam sendo determinadas Naquele momento Sobre Israel E era como se O profeta pudesse discursar Com o Eterno Mas Eterno Como é que o Senhor Vai enviar isso? Não é? Vou lembrar você De uma outra situação Onde acontece isso O Eterno diz para Moisés Moisés Sai da frente desse povo Que eu vou matar todo mundo E vou levantar um novo Uma nova nação Por meio da tua herança Moisés Se põe no chão E fala Senhor Por que o Senhor Vai fazer isso? Não é? Eterno O que vão dizer as nações Sobre isso? Não é? Queridos Para o Eterno Ninguém morre Entende? As pessoas morrem Para nós Que estamos aqui na Terra Não é? Quando as pessoas Oh que falta de misericórdia Queridos O Eterno sabe Do que nós somos feitos Para ele Ninguém morre Não é? Ele Para ele Não tem esse tipo De situação Que é conveniente Só a nós Humanos Queridos A pessoa morreu aqui E continua viva Na presença dele Não é? Então isso Que é a falta de entendimento Muitas vezes Que nós temos Ah, como é que pode Um Deus tão mal Que mata as pessoas Queridos A morte Ela só é existente Nessa dimensão Que nós vivemos Meus queridos Ela penetrou no mundo Por nossa causa Por causa dos nossos pais Do pecado dos nossos pais Por isso Quando nós oramos Nós temos de orar Senhor, perdoa-nos Perdoa o legado Fútil O procedimento Que os nossos pais Nos ligaram E eu já disse isso Para você Não é? Você carrega Principalmente aqueles traços Mais negativos De quem você não gosta Não é? Procedimento Que eu falo, queridos Não é? Não gosta do procedimento Não é? Não da pessoa Então A mãe ou o pai Aquilo que você vê Neles que você não gosta Você vai reproduzir Na sua vida Num momento de ira Num momento que você Está É Agindo É Aceleradamente Você vai olhar E você vai ver Exatamente Precisamente Seu pai e sua mãe Naquelas ações Que você toma Não é? Dificilmente Nós reproduzimos As coisas positivas Viu, queridos? Nós somos aprendizes De coisas ruins Muito facilmente Tá bom? Então aqui nesse texto A palavra Arrependeu-se Demonstrou piedade Demonstrou misericórdia Demonstrou compaixão Diferente do arrepender-se De Gênesis 6, 7 Né? Que arrependo-me De haver feito homem Aí não Tá escrito mesmo Me arrependo De haver feito homem Tá escrito Estou contristado Pesadamente No meu coração Foi traduzido por arrependo-me Entendimento A misericórdia dele A misericórdia dele Pode ocorrer Se o profeta fosse até lá Não é? E Chaiarro também E disse pro rei Ezequias Arruma a tua casa Põe em ordem Porque tu morrerás Não é? E o rei Ezequias começou a chorar Virou a cabeça pra parede, né? E começou... Não podia se levantar da cama E ele começou a chorar Senhor, por quê? Os mortos não te glorificam Aqui nessa terra Não é? Não é que os mortos Não glorificam mortos Salvo Nós lemos lá no Apocalipse Não é? Eles estão cantando Entoando o cântico Não é? Mas aqui na terra dos viventes Não pode mais ter ação E é muito importante Pro eterno A atuação Nesse período Que nós estamos aqui Então ele manda o profeta Chaiarro voltar Já estava no portão da cidade Não é? Lá volta o profeta E diz Olha, diga a Ezequias Que eu acrescentei 15 anos De vida A porção dele Que havia sido arrancada Imagina como é que foi Esse julgamento, queridos Não é? A guerra ali, não é? Rassatã dizendo Não, tem que morrer mesmo Não é? E o eterno Não, olha Estou vendo aqui Na medida do arrependimento dele Foi a medida Dos anos que foram acrescentados No caso 15 anos acrescidos A vida do rei Que estava penosamente doente Penosamente enfermo Então, queridos O eterno Ele se arrepende De modo algum Não é? Não existe essa palavra Nos das escrituras Pelo menos não existe Não é? Mas o eterno Ele se contrista Ele tem compaixão De nós Ele age como um pai Ele olha com olhos De misericórdia Como ele olhou Para Nínive Não é? Ele vai agir De uma maneira Quando ele vê Uma determinada situação No nosso coração Ele... E outra coisa Viu, queridos Para o eterno É muito importante A vida aqui na Terra Dos eventos Não é? Tanto que Tanto que Importante você lembrar disso Tanto que o próprio filho dele Veio para cá Não é? Então essa dimensão Que nós ocupamos Que nós vivemos Eu sei que muitas vezes Eu tenho muitos ouvintes Que aí passaram Por situações De depressão De opressão Querendo tirar A própria vida E eu atravessei isso Na minha vida pessoal Não é? Desde os cinco aninhos de idade Eu venho perseguida Aí com essas Opressões diabólicas Não é? Mas, queridos É uma honra Poder estar nessa vida Hoje eu compreendo isso De uma maneira Bastante clara E eu espero que vocês Possam também Você que passa Por pensamentos de morte Não é? Sei que o aconselhamento Não é disso Mas o Senhor Está me mandando Falar sobre isso Você não sabe A importância da sua vida Você não sabe O vácuo Que você vai deixar Nessa terra dos viventes Se você ceder A esses pensamentos Que não são do eterno Você não tem direito De tirar a sua vida Não é? Uma vez que você também Não foi responsável Por trazê-la a esse mundo Não é? Então você também Não tem o direito De retirá-la De remover-la Então, como o eterno Pediu que eu falasse Essa parte aqui Lembrando do próprio Rei Ezequias A importância De permanecer vivo Para poder glorificar O nome do Senhor Na terra dos viventes E são poucos Nessa terra Que glorificam o nome Do eterno Viu, queridos? Então você Que conhece o nosso Senhor E salvador Não tem o direito De pensar Essas coisas feias Tá bom? Se você está passando Por uma situação De pensamentos De morte Por favor Procure ajuda E eu também Arrependimento Queridos Nós temos o importante Nós temos essa consciência E eles E eles se arrependeram Certamente Foi poupada Assim a minha vida A sua vida E a vida daqueles Que nós amamos Pode sim ser poupada O eterno não se arrepende Mas ele tem compaixão Ele tem misericórdia Ele tem um coração Extraordinário Muito diferente Do nosso Aqui na terra Dos viventes Dos viventes